E acho que é tão normal, dizem que sou louco. Não vai continuar? Salve corredores! Salve corredores! Estamos começando de maneira musical, então vai. Era pra fazer um dueto. Você quer fazer um dueto? É, eu sou muito afinada. Você é muito afinada. Não, você é bem afinada, só que você arregou no dia de fazer um uau. Aquela música não dava pra gravar. É, arregou. Muito bem. Qual que é o tema de hoje? Hoje é muito bom esse tema. Muito bom, deve ser que a gente chegou aqui brilhante assim. Que tema incrível. Muito bem. O que você estaria disposto a deixar de fazer? Deixar de fazer. Não é o que você estaria disposto a fazer, é o que você tinha que deixar de fazer pra chegar no seu objetivo. E pra essa temática, nós separamos duas coisas pra cada um. Então, mas nós não vamos remeter a algo que você já sabe que a gente fez. É algo que vocês não sabem ainda e que temos intenção de fazer no futuro próximo. E quando a gente fala desse tema, gente, quando eu trouxe essa pergunta, o primeiro mentira que ele falou... É até brilhante. Essa pauta aí não basta. Mas tudo bem. O que eu falei pra ele é o seguinte, a gente não tá acostumado a trabalhar o outro lado do nosso cérebro. Tanto que ele teve um pouco de dificuldade... Eu tive mesmo. ...de entender qual é o mesmo. É verdade. Até ele entender, ele ficou falando que a pauta era ruim. Mas a pauta é boa, confia em mim. Então a gente trabalha o outro lado do nosso cérebro. Por quê? Porque foi exatamente o que você falou no começo. Quando a gente tem uma meta, qualquer que seja ela, ah, quero emagrecer, quero correr maratona, quero mudar de trabalho, você fala assim, ah, eu tô disposto a fazer isso. Mas e o que você está disposto a deixar de fazer? Usa o paralelo do emagrecimento. Do emagrecimento. Que eu achei legal. Então, o emagrecimento, por exemplo, se você está em processo de emagrecimento, eu te pergunto assim, o que você faz pra emagrecer todo dia? Aí você vai falar, ah, faz dinheiro, faço exercício, isso aqui. E o que você faz pra engordar todo dia? Muitas coisas. Como? Muitas coisas, às vezes, a gente faz e a gente não percebe. Então quando a gente usa esse outro lado, né, a gente faz a pergunta ao contrário, a gente trabalha uma outra parte do nosso cérebro pra trazer outras respostas. Então por isso eu resolvi trazer este tema maravilhoso. Super legal. Não, não, o tema é bom. É que, na verdade, pra mim, eu caí mesmo nesse beco aí. Na vala. Na vala do... É, eu te entendo. Que filha da puta, cara. Vai. Fala a sua puta, cara. Vamos lá. Você me dá parabéns, falando que eu estou ficando idosa, meu. Não, não, eu não falei isso. Tirei parabéns, felicitei para os bolinhos, não sei o que, só coloquei embaixo. You are old. Na próxima gravação, eu não estarei disposta a tirar meu salto. Gravar assim. Nem eu, vou tirar o meu. Vai. Bom, eu tenho um plano pra... Na verdade, o plano era pro segundo semestre, mas agora é um plano pra quando a vida voltar, porque eu dependo dos eventos de corrida pra realizar esse plano, que é o lançamento do meu livro. Eu, pra escrever esse livro, eu estive, né, disposto a parar, basicamente, de conviver com... Primeiro que eu estou ficando na agência um período, só o período da tarde inteira eu estou lá com a cabeça dentro do livro. E também abdiquei de convívio familiar, de um monte de coisa, cara, coisas que eu posso... Eu estava em casa, né, de estar em casa com crianças que não estão em aula. Eu podia ter ficado brincando com elas, convivido mais, etc., mas eu abdiquei disso em prol desse sonho aí, que é finalizar o livro dentro desse prazo. E isso foi uma das coisas que eu... Que eu fiz. O que você... Eu deixei de... Não, eu deixei... Não, eu deixei... Não consegue ainda pensar, gente, na pergunta. Cara, eu deixei de conviver com a minha família, por exemplo. O que você está disposto... A deixar de fazer. A deixar de fazer. Mas foi o que eu fiz. Tá bom, eu estou disposto a... Deixar de conviver com as minhas filhas, de brincar com elas, etc., pra fazer isso. Isso. Não é que eu estou disposto a fazer, eu fiz isso já. Já fez. É, é que as pessoas não sabiam. Tá bom, então já contamos essa. A minha resposta é... Eu estou gravando um curso. E aí, eu fiz toda a reforma da minha casa. Vocês lembram quando a gente foi pra Nova York, Gustavo voltou com uma mala cheia de coisas, as coisas da minha reforma. Fiz reforma, tá? Montei o escritório do jeito que eu queria. E eu esqueci que eu moro num prédio. Eu esqueci que tem reforma na frente, tem reforma no prédio, tal. E aí, eu estou gravando um curso, começou a barulheira. E eu falava assim, tá bom. Pra eu gravar o curso, eu preciso acordar às 4 horas da manhã. O que eu estou disposta a deixar de fazer pra poder gravar meu curso? Correr. Então, eu estou sem correr faz, acho que duas semanas já. Porque eu estou acordando todo dia 4 horas da manhã. Se eu não gravar 4 horas da manhã, eu não consigo gravar. Eu vou lançar o curso daqui 2 semanas, então eu preciso desse curso gravado. Então, eu deixei de correr, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Talvez por isso eu esteja meio surtadinha agora. Eu nem tinha lembrado a pergunta. Eu já sei a pergunta. Você quer que eu faça? Você quer que eu faça a pergunta pra você? Eu vou responder. Porque de acordo com a lógica do vídeo da semana passada, quem não corre... Não? Não transa. Então, isso quer dizer o quê? Que você está sem transar também. Eu estou também. Já falei, só quando acabar a gravação. Me esquece. Mas é muita tensão? Muita tensão não sexual? Não é, cara. Eu preciso gastar toda a minha energia gravando. Porque você acorda 4 horas da manhã todo dia. Porque eu acordo 4 horas e eu começo a gravar 4h20. Então, pensa como eu estou às 5 horas da tarde. Esbagaçada. Podre. Então, o que eu estive, né? Porque eu estou fazendo isso. O que eu estive disposta a deixar de fazer? Correr. Que é uma coisa que eu adoro. E que me faz bem. Então, eu estou fazendo só musculação. Mas... E eu vou te falar mais. Você está nervosa, Ana, sim, porque você está sem correr. E porque eu quero viajar. Também. As duas coisas. Porque, meu, você sabe que eu, quando eu fico sem correr, eu fico puto. É, então, gente. Eu estou muito nervosa. Mas eu não tenho energia para correr, de verdade. Tipo, eu não tenho. Não tenho. Porque eu começo a trabalhar às 7h45 da manhã. Eu acabo 4 horas da tarde. Eu não vou sair para correr 4 horas da tarde. Sim. Bom, eu tenho planos para o ano que vem. Muitas coisas podem acontecer. Eu já estou de olho. Esse ano não teve prova. Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer no ano que vem. Eu estou disposto a deixar os meus planos de lado, caso eu não consiga me inscrever para a maratona de Boston em setembro e recomeçar o projeto Boston. O que? Você não conseguiu essa também? Não valeu? Não, valeu. Eu estou olhando porque ele fez uma cara de tipo aquela carinha assim. Se eu não conseguir me inscrever, todos os planos que eu fiz, eu vou colocar em stand-by. Estou disposto a abortar o meu futuro para começar de novo, fazer de novo. Então você está disposto a deixar de? Deixar os meus planos. Não posso falar isso. Tem que ser um verbo? Tem que ser transitivo? Não, você pode deixar de, é porque eu quero trazer a resposta, porque senão fica uma coisa muito confusa na cabeça das pessoas. O que eu estou disposto a deixar de fazer para atingir essa meta? Então, o que é que você está disposto a deixar de fazer? A deixar de fazer tudo o que eu fiz esse ano. Deixar de beber, estou disposto a deixar de comer, estou disposto a deixar de planejar outras coisas que não sejam focar no treinamento de performance. Estou disposto a repetir 2019. Tenso. Tenso, é ruim. E isso é ruim porque assim, nunca repetir algo é legal, né? Sei lá. Não, é sério isso. Eu gosto de coisas novas, cara. Esse processo de reinvenção é muito importante para mim. Ele é muito bom, é criativo, né? E eu adoro, cara. Tipo, essa história da pandemia, da gente ter se reinventado e começar a ir para as trilhas e captar imagens novas. Eu estou me divertindo pra caramba, é coisa nova. É bonito, eu gosto de ver, eu gosto de fazer, etc. Pensar que eu vou ter que abortar qualquer outro plano de mudança para o futuro e repetir algo que eu já fiz, isso é frustrante. Pra caceta. Foi um espirro isso? Isso foi o soluço. Caralho, só essas coisas acontecem quando é a Devis que está aqui gravando. Deixa eu ver se você viu. Eu vou começar a ficar preocupado. Toda vez que a Devis vem, cara, tá amando, essa edição vai ficar... Não, mas você pode deixar as coisas rolar. Não, mas você pode deixar, o povo gosta, o povo gosta. A galera curte é uma zoeira mesmo. O povo gosta. E você, qual é a sua segunda coisa? Então, eu tenho um plano B na minha vida. O plano B na minha vida é mudar para o interior. Por quê? Eu quero sair de São Paulo, porque eu tô cansada. Demora de um dia, então, caralho. Hã? Então, mas calma. Pra eu fazer um plano... Eu não sei ainda, porque eu quero que a Duda continue estudando onde ela estuda. Né? Não. Mesma... Você sabe que tem a escola dela aqui, né? Eu sei, eu sei. Então. Então, aí, eu tenho esse plano B. Pra eu chegar nesse plano B, eu estou disposta a deixar de... Comprar várias coisas que eu compro, tipo, brusinhas e promoções da Zara. E estou disposta a deixar de pedir a quantidade de comida que a gente tá pedindo fora. Começam a gastar uma puta grana com isso, entendeu? Entendi. Porque eu preciso... A gente precisa de um... Uma grana extra. Uma grana extra. Mas esse plano é pra agora, assim? É pra breve. Você acabou de reformar seu apartamento, caralho? Não, mas é pra um breve. Pode ser daqui um ano, dois. Entendeu? Que não significa que eu vou me desfazer do meu apartamento. Eu posso julgar ele, né? Mas eu tenho esse plano de vir pra cá. Então, eu estou disposta a deixar de comprar essas coisas e deixar de pedir comida fora, que eu adoro. Eu também. Adoro. Mas eu estou disposta a deixar, porque eu já percebi que isso é uma fatia grande da minha... Orçamento. Do meu orçamento. Muito bem. Por que a gente resolveu trazer isso? É. Porque eu quis. Não. Por que, gente? É sério. Eu, a semana passada, eu estava tendo uma cliente, a gente estava falando sobre isso. Só que ela está num processo de emagrecimento. E daí, ela entrou numa nóia, que assim, ah, porque... E isso, aquilo. Eu falei, tá bom. O que você está disposta a deixar de fazer pra emagrecer? E ela ficou parada, assim, olhando minha cara. Aí ela falou assim... Nada. Então, acabou. Falei, então acabou. Falei, então você não quer emagrecer. Então, por que eu trouxe essa pergunta? Porque muitas vezes as respostas, quando você não tem uma resposta pra essa pergunta, ou é tipo, eu estou disposta a fazer nada, ou é difícil de responder, talvez você não esteja... O que você está montando? Não. E talvez você não esteja tão conectado com essa meta. Então, será mesmo que eu quero emagrecer? Será mesmo que eu quero correr uma maratona? Será mesmo que eu quero comprar uma casa no interior? Será mesmo que eu quero fazer bosta, entendeu? Então, quando a gente muda a pergunta e você não tem uma resposta, ou você demora muito responder, você pode rever essa meta aí, que é fácil que você não esteja muito conectado com ela. Muito bem. Responde. Eu quero ver todo mundo responder essa pergunta aqui embaixo agora. Qual que é o seu objetivo, em primeiro lugar? E o que você está disposto a abdicar pra... Vocês vão ver por que ele ficou assim. Porque dá um... Dá um tilt na cabeça. É verdade. Mas valeu, foi bom. Foi uma bela sessão de terapia. Deita no meu de vão, vai. A gente se vê na semana que vem? Sim. Prometemos pautas férteis. Essa foi ótima. Foi ótima. Maravilhosa. Tchau.